E pela segunda vez aqui em Mata de São João em carreira solo, ela maravilhosa, que veio de noiva esse ano. Que novidade é essa, Solange Almeida? Meu amor, eu sou uma novidade em si, né? E no São João eu adoro, eu gosto de fazer essa brincadeira. Já que a Bahia, como boa baiana, o São João é muito forte. E eu gosto de viver todos os momentos do São João. Desde me vestir de caipira, desde a noivinha da quadrilha, a rainha do milho, que eu ganhava todo ano na escola. Porque eu fazia meu pai comprar o bolo de rifa, para ganhar a rainha do milho. Ninguém podia ser rainha do milho, senão eu morria. Para garantir, né? Agora, quem não sabe, Solange é daqui da região de Alagoinhas. E ela estava me contando que na infância ela já conhecia Mata de São João, porque vinha aqui para a feira, é isso mesmo? É, minha mãe adora. Minha mãe, sexta, sábado e domingo, ela saía procurando algum interior das redondezas para ir para a feira. Para fazer feira, ela adorava essa coisa de comprar as caças, os bichos para a gente comer. E ela adorava comprar carne fresca, sabe? Aquelas coisas de mãe mesmo. E eu adoro, e eu herdei isso da minha mãe. Eu adoro fazer feira. Hoje, infelizmente, eu não posso mais. A última vez que eu tentei, eu saí corrida da feira. Mas tudo bem. Porque é muita gente querendo ficar perto dessa mulher. Vocês precisavam ver a quantidade de gente que queria tirar uma foto com ela. Agora, Sol, nesse momento de carreira solo, principalmente, as suas músicas costumam dar dicas para a amiga, né? Tipo, se beber não digita, esse tipo de coisa. Eu queria, para finalizar, uma dica para como superar o fim do São João. Meu Deus, essa é ruim, né, filha? Porque eu sofro, sofro muito. E eu conto desesperadamente, cada mês, para a chegada do São João. O que a gente tem que fazer é só rezar e esperar que passe esses 11 meses voando para chegar ao São João de 2020. Se Deus quiser, vai chegar. E se Deus quiser, a gente vai ter aqui você de volta, porque a gente sempre fica muito feliz com você no São João de Mata. Eu vou amar voltar para o São João da Mata. Ah, eu adoro isso aqui. Um beijo, Sol. Obrigada. E bom show para você. Ah, peraí que eu já estava esquecendo do presente. O nosso licor trufado, mulher. Maravilhoso. E a revista aqui, São João da Bahia. Para você, enquanto você dá uma lida sobre o São João para matar a saudade, você toma esse licor. Esse é de morango, viu? Licor trufado. É, novidade aqui em Mata. Caramba, eu ainda sou do tempo que tomava de tamarindo. Então pronto, a novidade aí para você levar. Não tem gene papo trufado, não? Olha, meninas, do Um Toque de Confeiteiro já fica a dica aí, de Solange Almeida. Vou tomar, pode deixar que eu vou tomar esse licor. Obrigada. Muito obrigada, Sol. Um bom show. E é isso aí, galera. Continuem acompanhando a nossa transmissão. E é isso aí.